Queremos refletir sobre a vocação de Gedeão Neste trecho, quero chamar a atenção nestas palavras Com a força que tens, vai e liberta Israel da mão dos madianitas Acaso não sou eu que te envio? Quem foi Gedeão? Quando o povo eleito se estabeleceu na terra prometida Mais de 400 anos não tinha um único governador, rei Aquele que devia unir todas as tribos, 12 tribos dos filhos de Jacó Para que sejam uma unidade nacional Mais de 400 anos, eles foram dirigidos por uns anciões das tribos Que se reuniram de vez em quando para fazer algumas decisões Muitas vezes acontecia que desta desunião, desta falta de unidade Favorecia a infiltração das religiões pagãs Eles deixavam a verdadeira religião que o Moisés implantou durante o deserto Que desde Abraão eles cultivavam todos os descendentes de Abraão E começaram a se entregar para deuses pagãos Aí o livro de Juízes nos conta Que Deus enviava que Deus enviava para eles Uma correção Em forma de ataques Dos povos pagãos que rodeavam eles Como hoje madianitas E eles saquearam O país das tribos de Jacó E deixavam eles muito sofridos Pela fome Pela morte Quando eles realmente reconheceram que erraram Começaram Pedir, suplicar, gritar, clamar Para que Deus dá jeito Deus chamava para eles alguém Que a Bíblia chama juiz Ou juíza Para que ele liberta O povo de Israel Todas as doze tribos Desta maldade Do inimigo que saqueava Que destruía campos E que trazia sofrimento Livro de Juízes Na Bíblia Na Bíblia é pouco conhecido Creio também Que nome de Gedeão Muitos de nós não conheciam Ele é um dos juízes Que Deus chamou Para que ele Seja libertador Do povo eleito Das mãos dos madianitas Mas veja como age Gedeão Primeiro ele quer prova Que é próprio Deus Que o chama O evangelho que hoje apresentamos Perdão A primeira leitura Que hoje apresentamos Ela fala sobre teste Que Gedeão fez Com o anjo de Deus Trouxe oferta Carne Pão ázimo Caldo O homem de Deus O anjo Manda colocar na pedra Toca esta oferta Com uma vara Que tem na mão Sob fogo Da pedra E consome A oferta É um sinal visível Para Gedeão Que é Deus Que o chama Para esta missão De libertar A Israel Mas vejam O atrevimento De Gedeão Conhecendo mais O livro de Juízes E a história De Gedeão Ele continuou mais Testando a Deus Para saber Se realmente É Deus Que quer Que ele Faça Esta tarefa De libertar Israel Das mãos Dos madianitas Que teste Gedeão Fez Senhor Eu vou Colocar aqui No chão No meu quintal Um manto Quero Que este manto Fica seco Depois De passar a noite E toda a terra Ao redor Fica molhada De sereno E assim aconteceu Deus deu o sinal Mas o Gedeão Ainda não Foi satisfeito Fiz outro teste Senhor Agora eu quero Que toda a terra Fica seca E somente O manto Fica molhado A noite passou E de manhã Gedeão chegou E tirou Do manto Uma colcha De água E todo o resto Era seco Deus deu o sinal Que ele realmente Está Chamando Gedeão Para esta tarefa Tão difícil De libertar Israel Das mãos Dos madianitas E mais ainda Quando olhamos A história De Gedeão Acontece Que ele Juntou Os guerreiros De todos Doze tribos E Deus Disse para ele Você está Carregando Muita gente Vamos para as Águas Quem vai Beber água Assim como Cão Se abaixando E Lambendo A água Com a língua Coloca De um lado Aqueles que vão Beber água Pegando Ele na mão E levando Para a boca Coloca Para outro lado Eu vou te dizer Quem vai Contigo Para Lutar Contra Madianitas Os que Lamberam Água Como cão Eram Trezentos Homens E Deus Disse Para Gedeão Com estes Trezentos Homens Você vai Libertar O povo De Israel O resto Manda para casa E assim O fez Também interessante Como Livro de Juízes Fala Como Gedeão Libertou Estes Com estes Trezentos Homens O Israel De Madianitas Mandou Todos os Guerreiros Providenciar Um pote De barro E uma Tocha Acesa Colocar A tocha Acesa Dentro Do Vaso De barro Dividiu Trezentos Homens Em três Grupos E rodearam O acampamento De Madianitas O sinal Que o Gedeão Mandou fazer Em certo Momento Quebraram Vasos De argila Todos Com tocha Na mão Começaram Gritar Madianitas Em pânico Sem saber O que está Acontecendo Se colocaram Uns contra Outros Mutuamente Se matando E assim Gedeão Libertou Israel Das mãos Dos Madianitas Interessante História Não é mesmo Muito pouco Conhecida Porque mesmo Livro de Juízes Muito pouco Conhecido Por todos Nós Mas é muito Interessante Conhecer Este Este Livro E na base Dele Fazer Muito Interessantes Reflexões Como Perceberam Gedeão Não estava Muito Contente E muito Seguro Desta Vocação Mas é Interessante Também No primeiro Momento Para se Disculpar Como Gedeão Fala Perdão Senhor Como eu Poderei Libertar Israel Minha Família E a mais Humilde De Manassés E na Casa De Meu Pai Eu sou O menor Nesta vocação É interessante Verificar Os critérios De Deus Quando chama Alguém Para realizar Os seus planos Estes critérios São surpreendentes São surpreendentes Deus Escolhe O que é Pequeno Insignificante Olhando a história Da Bíblia Da Bíblia A gente percebe Estes critérios Do próprio Deus Veja bem Israel É um povo Menor Na face Da terra Várias Vezes A Bíblia Mostra isso Davi Grande Rei De Israel É o filho É o filho mais novo De Jessé De Belém Ruivo Tocador de harpa Cantor Desprezado Até pelo próprio Pai Quando Samuel Chegou para a casa De Jessé Jessé Apresentou para Samuel Todos os seus filhos Seis No momento Deus disse para ele Eu te indico Quem você deve ungir Para ser Rei de Israel E nenhum dos seis Deus Reconheceu E manifestou Para Samuel Que nós Somos escolhidos Aí Samuel Disse Não tem mais filho Não? Olha como O Jessé Pai Desprezava Davi Tem mais um novo Um pequeno Um ruivo Um boêmio Um cantor Está cuidando Das ovelhas Samuel Não começamos O sacrifício A festa Antes de ele chegar Davi Pequeno Ruivo Cantor Tocador de harpas Pastor de ovelhas Desprezado Pelo Pai E pela família É ungido Para ser Rei Rei de Israel De Israel E até hoje Reconhecido Como maior Rei Do povo De Israel Deus escolhe Pequeno Insignificante Para fazer Junto com A pessoa Na base Daquela pessoa Seus grandes Feitos Podemos 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 mais Ainda Ver O que Bíblia Apresenta Essas pequenas Pessoas Insignificantes Como Alguém Escolhido por Deus Para fazer Grandes Coisas Veja Veja por Por exemplo Maria E José Carpinteiro Ele Forma A família Para Jesus Veja Nazaré Até hoje No evangelho Quando Felipe Fala com Natanael Que encontraram Jesus Filho de José De Nazaré O próprio Natanael Diz O que De bom Pode Sair De Nazaré Uma cidade Insignificante Uma cidade De nenhum Prestígio Mas É isso Que Deus Escolhe Até O próprio Jesus De que É Que em toda Esta capacidade Que apresenta Falam Os seus Parentes De Nazaré Quando Ouviam Falar Sobre As milagres De Jesus Ele Quem É ele Filho De carpinteiro Andava Aqui Conosco De onde Vem Toda Esta Sabedoria Toda Esta Força Que ele Manifesta Com Seus Milagres Com Gedeão Que se Mostra Também Pequeno Insignificante Que se Mostra Menor Na sua Família Deus Quer Libertar Israel Deus Convoca O que não É Para fazer Coisas Que ele Quer Que sejam Feitas Hoje Convidamos Para Homenagear Pessoas Solteiras Ficaram Surpresos Se Homenageia Tantas Categorias Não é Mesmo Famílias Profissões Mas Todo Mude Esqueci Os Solteiros Solteironas Aquelas Que não Sentiram A vocação Nem Para A vida Consagrada Nem Para O Matrimônio E nós Neste Ano Vocacional Nesta Terceira Noite Queremos Homenagear Aquelas Pessoas Que decidiram Não Casar Que decidiram Não Ir Para O sacerdócio Ou Vida Religiosa Elas Têm Valor Muitas Vezes Se Fala Que a Moça Não Se Casou Porque Não Tinha Quem Aquisesse Mas Muitas Vezes Acontece Que Isso Se Faz Por Opção E Então Isso Pode ser Também Uma Vocação Na Verdade Tem Que Ser Tratado Como Uma Vocação Com Com certeza Eles Também Têm Vocação Para A Santidade Mas Muitas Vezes A Solteira O Solteirão É visto Como Egoísta Egocêntrico Só Pensa Em Si Só Para O Seu Bem Material Só Para O Seu Comodismo Esses São Elementos Negativos Dos Solteiros Que Ganham Muitos Apelidos Também Negativos Claro Mas Infelizmente Muitas Vezes Eles Próprios Colaboram Para Que Esses Apelidos Negativos Grudam Neles Parece Que O Acessório De Uma Solteira É Um Pequeno Cachorinho Mas A sua Condição De Solteiro Deve Viver Como O Serviço Colocando Suas Aptidões Em Favor Dos Outros Em Qualquer Situação Que Se Encontra Deve Também Se Colocar Com Mais Empenho A Serviço De Deus Na Igreja Solteiro Pode Ser Visto Também Pela Sociedade Como Aquela Pessoa Inútil Ligada No Comodismo Procurando Seu Próprio Bem Estar Mas O Deus Não Os Veja Aquele Jeito Deus Quer Que Cumpram A Sua Vocação Assim Como Gedeão E Outros Que A Bíblia Apresenta Como Pequenos E Desprezados Sociedade Despreza Solteiros Solteirões Solteiras Escanteia Muitas Vezes Mas Deus Não Olhasse Eles Devem Olhar Para Sua Situação Como Também A Possibilidade De Servir De Manera Especial A Deus E As Pessoas Na Primeira Carta De Paulo A Os Coríntios Temos Uma Colocação Muito Interessante Ele Diz Gostaria De que Todos Fossem Como Eu Mas Cada Um Recebe De Deus Um Dão Particular Um De Um Modo Outro De Outro E Outro Trecho E A Pouquinho Mais Cumprido Que Quero Apresentar Diretamente Da Bíblia Eu Gostaria De que Estivesses Livres De Preocupações O Homem Não Casado Preocupa-se Com As Coisas Do Senhor E Como Agradar Ao Senhor O Casado Preocupa-se Com As Coisas Do Mundo E Procura Agradar A Sua Mulher E Assim Fica Dividido Do Mesmo Modo A Mulher Não Casada E A Virgem Preocupa-se Com As Coisas Do Senhor Procuram Ser Santas De Corpo E Alma A Mulher Casada Porém Preocupa-se Com As Coisas Do Mundo E Como Agradar Ao Marido Digo Isso Para O Vosso Próprio Bem E Não Para Vos Armar Um Laço Mas Para Que Vivais De Modo Honesto E Sirvais Constantemente Ao Senhor Sem Distrações Vida Vida Solteira Também Deve ser Vista Como Vocação Como Vocação Porque nós Chamamos Na terceira Noite Certas Categorias Para Nossa Reflexão Como Ontem Profissão Como Vocação Hoje Vida Solteira Como Vocação E assim Diante Para Frente Vamos Olhar Para Outras Situações Da Vida Que As Pessoas Têm Que Queremos Iluminar Que Como Esta Condição De Vida Como Este Com Esta Ocupação Que Eu Faço Eu Devo Tratar Isso Como Vocação Qual É A Nossa Intenção Quando Refletimos Sobre A Vocação A Nossa Intenção É A Conversão Se Nós Apontamos Algumas Coisas Para Esta Ou Aquela Categoria Que Não Está Correta Não Para Ofender Machucar Alguém Ninguém Mas Para Que Dentro Desta Categoria Dentro Desta Atitude Que Você Tem Na Vida Você Vive Como Filho Como Filha De Deus Como Cristão Gente Para Isso Serve O Retiro Paroquial O Retiro Que O Novenário Está Prestando Para Nós Conversão Algo Que Padre Falou Hoje Não Serve Para Mim Tudo Bem Mas Que Outros Quem Sabe Serviu Para Que Ele Verifica A Sua Conduta Sua Mentalidade Começa Quem Sabe Colocar Na Vida O Que A Própria Palavra De Deus Espera E Exige De Nós Se Se Nossa Pregação Não Incomoda A Nossa Consciência Se A Nossa Pregação Não Desperta Em Mim O Confronto Entre A Minha Vida Com O Ideal Apresentado Pela Prava De Deus Então Ela Não Cumpriu O Seu Objetivo Que É A Conversão Por Isso Na Base Desta Vocação Nós Queremos Ser Nosso Objetivo Ser Nossa Intenção Para Que As Pessoas Que Escutam Refletem Sobre Si Mesmo Confronto O Meu Modo De Ver O Meu Modo De Pensar O Meu Modo De Agir Com A Palavra De Deus Com A Minha Fé Como Encontro Com Cristo Se Isso Não Acontece Coitado De Nós Todos Somos Chamados Para Permanentemente Se Questionarmos Se Estou Fazendo Aquilo Que Deus Quer Ou Que Eu Faço O Que Eu Quero Gente Isso Significa Fé Isso Significa Cultivar A Santidade A Nossa Primeira E a Mais Importante Vocação Que é A Vocação Para Santidade Por Por Isso E Agora Por Por Causa Do Ano Vocacional Destes Termos Que Estamos Apresentando Eu Eu Rezo Para Que O São Raimundo Nonato Nosso Padroeiro Que Nos Reúne Toda Noite Aqui Para Nós Homenagearmos Ele Ele Nos Ajuda Não Só Estar Aqui Cantar E Louvar Que Deus Nos Deu A Este Grande Santo Como Patrono Como Intercessor Como Protetor Mas Também Como Aquele Que Nos Interroga Que Nos Questiona Que Nos Quer Melhores Cada Dia Para Que Alcancemos Santidade Aqui Que Nos Levará Para Lá Amém